Lá vem, lá vem, lá vem, lá vai, 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 mais uma capivarada, mais uma peixotada de pléhama. Aqui foi ambarrada e recheça, comeu muita peça do meu Stockfish, Stockfish foi no Cusheque Matos, vamos ver? Toma de peão, peão só de dama, essa quadra é o meu bispo, fiz uma lambassa, uma lambassa, um lance feio, feio. Outro lance feio, acho que funcionou, né? Aí, está comendo material, mas está correndo no centro, Ih, que capivarada, abriu a posição. Agora, ele está ameaçando o dama 5. Acho que tinha dama 5, acho que o meu peixe não viu. Dama 5. Eu estou com a dama. Cheque. Com outra peça. Tem uma peça a mais pela rama, meu. Mas, o que adianta? Está mal posicionado. Ih, eu comprei todo o desenvolvimento da AdPlanet. Isso, meu peixe. Ih, isso é finito. Isso, meu peixe, que eu vou cheque mais. E aí, eu vou fazer um o desenvolvimento da AdPlanet. Que é o meu peixe. E aí, eu vou fazer um o desenvolvimento da AdPlanet.